Tá, quando os Bieber viajaram pro Japão, eu pensei aqui comigo Nossa, eles tão indo pra eles poderem ficar num local mais reservado, mais longe dos paparazzis Onde eles vão poder ficar mais à vontade, poder curtir mais a gravidez da Hailey E até então era isso realmente que tava acontecendo Parecia que era realmente essa a intenção da viagem pro Japão Mas eu vou precisar apontar pra vocês nesse vídeo Algumas tentativas, tanto do Justin quanto da Hailey De tornar essa gravidez um verdadeiro circo midiático Com direito às indiretas Ai meu Deus, essas indiretas nunca vão acabar, será? Com direito à indireta em postagem no Instagram E no Instagram do Justin E mais os clássicos stories da Hailey Bieber também chamando a atenção da internet Dessa vez porque parece que ela tá tomando o lado da Billie Eilish No drama entre a Billie Eilish e a Taylor Swift Mas o que mais me chamou a atenção realmente foi a legenda que o Justin postou no Instagram Que pareceu ser uma indireta pra uma ex-namorada que queria ter filho com ele E quando tem insinuação sobre ex-namorada do Justin Óbvio que a internet logo associa a Selena Se por um lado a gente tem indiretas e desesperadas do casal lá que tá grávido Do outro a Selena está vivendo o melhor momento da carreira dela Ela inclusive acabou de ganhar o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes Gente, vocês não tem noção do que isso significa Foi dada a largada pra temporada de premiações E podem ter certeza que vocês vão ver muitas vezes o nome da Selena Gomez Se a gente tiver bastante sorte Ela também vai levar muitos prêmios importantes pra casa Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje Pode ficar tranquilo que eu vou contar todas as fofocas do dia pra vocês Mas antes, é claro, deixa eu pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo É muito, muito, muito importante que você deixe seu like Pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado Pra você não perder nenhuma notificação E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo Eu sou o Rivernaut E aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop O mundo das celebridades e dos influenciadores Agora sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo Pessoal, não tenham dúvidas Esse ano vai ser o grande ano da carreira de atriz da Selena Gomez Eu tenho contado pra vocês toda a repercussão que aconteceu lá no Festival de Cannes Desde que foi feita a estreia, a apresentação do filme da Emília Pérez Que a Selena Gomez participa O filme foi super aplaudido por minutos As pessoas ficaram de pé aplaudindo quando foi terminada a exibição do filme E hoje, então, foi anunciada a entrega do prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes A premiação ali dos filmes do circuito do Festival de Cannes Selena Gomez acabou ganhando o prêmio de melhor atriz pelo filme lá da Emília Pérez E gente, o que isso significa? O Festival de Cannes, esses festivais importantes de cinema Eles geralmente, eles são O que a gente pode imaginar que vai vir por aí nas premiações Nas grandes premiações E sim, eu tô falando de Globo de Ouro, de Oscar Tudo que acontece nesses festivais geralmente acontece em maior escala Durante as outras apresentações que vão vir acontecendo durante o ano O filme ainda não estreou oficialmente Pelo que eu vi, o pessoal, a produtora do filme da Emília Pérez Tá procurando uma distribuidora pra poder lançar o filme nos Estados Unidos Ou seja, ainda deve demorar um pouquinho de tempo pra gente conseguir ter acesso a esse filme aqui no Brasil A gente conseguir assistir aqui no Brasil Mas o que eu quero dizer pra vocês é que essa importância que o filme ganhou no Festival de Cannes Vai reverberar no restante das premiações Então vocês podem se preparar porque nas grandes premiações desse ano Pelo filme da Emília Pérez E talvez por outras coisas também que a Selena deve fazer Por Only More As In Builder A Selena também deve ser indicada Eu tô falando das maiores categorias Gente, esse vai ser o ano da carreira de atriz da Selena Gomez Vocês podem anotar e eu vou trazer tudinho aqui pra vocês Eu acho muito legal que nesses últimos vídeos eu tenha falado somente da carreira da Selena Que a Selena está, assim, livre de drama Livre de picuinha Livre de treta A Selena só tá vivendo esse momento aí Maravilhoso da carreira dela Mas infelizmente, né, por conta aí de outras pessoas A Selena foi acabando Entrando aí em outros dramas Nem por conta dela Porque ela não fez nada Acabou entrando por conta de outras pessoas Foi o que aconteceu aí com uma postagem recente Que eu já vou contar pra vocês Do casal Bieber Os Beerus estavam no Japão Eles passaram alguns dias lá Eles estavam curtindo ali a gravidez da Hailey Eles estavam indo a lugares públicos Eles estavam falando com os fãs Eles estavam... Eu comentei pra vocês no vídeo de... No último vídeo Os dois estavam de muito bom humor Estavam falando com os fãs Que é uma coisa que normalmente o Justin não faz O Justin às vezes não aceita tirar foto com os fãs Dessa vez no Japão não foi isso que aconteceu Ele tava de muito bom humor Muitas postagens também sendo feitas Os fãs ficaram muito felizes Porque, né, eles tão sendo alimentados ali pelos ídolos Do Justin e a Hailey Postando fotos a todo momento A Hailey ali postando Fazendo várias publicações E o Justin também no próprio Instagram dele Inclusive esses stories aqui Que a Hailey publicou Dessa música da Billie Eilish O Justin e a Hailey recentemente Foram num concerto De estreia do álbum O concerto de apresentação, se não me engano, né O first listening, eu acho Do álbum novo da Billie Eilish O que que acontece, gente? Tá rolando uma treta Na internet Na verdade não é uma treta Entre as artistas Taylor Swift e Billie Eilish Mas sim uma treta Entre os fãs da internet Pegando falas ali Principalmente da Billie Colocando como se fossem contra A da Taylor Swift E ações da Taylor Swift também Contra a da Billie Eilish Na semana que a Billie Eilish Foi lançar esse álbum novo dela O que aconteceu? A Taylor Swift Lançou três versões Se eu não me engano Diferentes Do álbum novo dela E que ela já tinha lançado Já algumas semanas antes E que foi sucesso de venda Record de venda E na semana anterior A estreia do álbum da Billie A Taylor fez essa edição especial Do álbum E o que acontece? Quando você faz essa edição Os fãs vão querer comprar Obviamente E o álbum vai voltar lá Pro topo das paradas Os fãs da Billie Eilish Estavam dizendo Que a Taylor Swift Tinha feito essa promoção De propósito Pra poder bloquear O número um A entrada do número um No álbum novo O topo das paradas Pra Taylor bloquear O topo das paradas Pra Billie ficar em segundo lugar E a Taylor ficar em primeiro lugar Porque gente A Taylor meio que tem esse poder A Taylor é a artista Que mais vende álbum E single na indústria Atualmente Então se alguém tem poder De fazer isso É a Taylor Swift E os fãs da Billie Eilish Estavam dizendo Que a Taylor tinha feito isso De propósito Por conta de uma suposta Fala da Billie Eilish Numa entrevista Que teria sido Uma indireta Pra Taylor Swift Se vocês quiserem saber Mais sobre essa treta Da Taylor Swift E da Billie Eilish Deixem aí nos comentários Que eu comento Mais a fundo Nos vídeos posteriores Mas basicamente Tá rolando aí Essa treta na internet Tá todo mundo falando sobre isso É trending top Já há dias Nessa vibe A Hailey foi lá E publicou uma música Justamente da Billie Eilish Nos stories dela E os fãs aí Estão especulando Que essa publicação Da Hailey É justamente uma A Hailey dizendo De qual lado Que ela está Justamente gente Porque a Hailey Não tava ouvindo Essa música aí Na hora que ela publicou Como que eu sei disso? Dá uma olhada aí No print Que a Hailey publicou E vocês vão ver Que a música Tá mutada A Hailey não tava Ouvindo essa música De verdade Ela tava com a música Mutada Ela queria mostrar Essa música Pras pessoas Ou seja Era indireta Do jeito que a Hailey Gosta de fazer Agora o que significa Essa indireta É o que fica no ar É o que É o que ela gosta de fazer Que é deixar a galera Especulando mesmo Sobre O que ela publicou Mas a publicação Que chamou atenção Por conta de um teor De indireta Foi uma publicação Feita na verdade Pelo Justin Nesse bump aí De fotos dele No Japão Fotos dele E da Hailey A gente consegue ver Que ele publicou Essas fotos Na própria página dele E o que chama atenção Na verdade É a legenda Dessa publicação O Justin diz They wish baby They wish Na tradução literal É Eles desejam Um bebê Eles desejam O que o Justin Estaria implicando Com essa frase Seria que Ele engravidou A Hailey Mas outras mulheres Queriam Ter um filho dele Elas desejavam Ter um bebê dele Como se ele estivesse Dizendo que outras pessoas Que queriam Estar tendo um filho dele Mas que quem Está carregando o bebê dele Quem ele engravidou Foi a Hailey Bieber Como se ele tivesse Sei lá Como se ele É difícil da gente Especular Mas fica bem claro Que é um teor De indireta Sabe O comentário implica Que outras mulheres Queriam estar grávidas dele Aí o pessoal logo Imagina que seja Uma ex Uma pessoa Que o Justin Se relacionou No passado E quando a gente Fala de pessoa Que o Justin Se relacionou No passado Obviamente Fica aí Essa conexão A internet Faz automaticamente Essa conexão A Selena Gomez Eu achei uma publicação Estrela Porque geralmente O Justin Não publica Desse jeito Ele não faz Essas coisas Eu suspeito Na verdade Que essa Legenda Pelo menos Veio da Hailey Como se ela Tivesse se gabando Sabe Olha Ele me engravidou Nos dois casos Se foi o Justin E a Hailey Eu tenho umas Eu tenho um probleminha Com essa postagem Não vou negar pra vocês Primeiro de tudo Por que esses dois Não sossegam um pouco Sabe Por que eles não curtem A gravidez Por que eles não conseguem Ter paz ali Só entre os dois Né Por que tem que ficar fazendo Essas postagens Encriptadas Pra poder Gerar esse Burburinho Na internet Na boa Anos já Dessa ladainha E eles não sabem Que essa legendinha Assim Não ia criar Uma conversinha Afiada Sabia sim Entendeu Sabia que ia gerar Esse circozinho Mediático E essa falação Era Provavelmente foi de propósito E assim Se gabar do fato De que engravidou A fã obcecada Que ficava obcecada Há anos E ficava indo atrás dele Atrás da Selena Que ficava fazendo postagens Sobre ele E sobre a Selena Que finalmente conseguiu Namorar Depois casar E agora engravidar dele Sabe Engravidou a fã obcecada Pelo amor de Deus Isso não é uma coisa Ficar Né Se gabando na internet Não fica legal Nem pra ele Nem pra Hailey Só a minha opinião Só o que eu acho Vamos tirar um pouco Essa energia Né De ficar fazendo Postagenzinha besta Na internet Vamos focar na gravidez Vamos curtir a gravidez Né Um momento tão especial Um momento único Na vida dos dois Por que que não tão Né Focado nisso Né Que é ficar Sabe Gerando picuinha Na internet Pra que O que que vocês acham Sobre isso Deixa aí nos comentários Que eu gostaria muito De saber a opinião de vocês Vocês acham aí Que essa publicação Do Justin Foi Errou a mão Não deveria ter feito Ou vocês acham Que não tem nada a ver Que a legenda Era de boa Uma legenda ingênua Foi só uma coincidência Deixa aí nos comentários O que que vocês acham Diz aí também Se vocês tomaram lado Na treta entre a Billie Eilish E a Taylor Swift O que que vocês acham Dessa fase Como atriz Como atriz da Selena Gomez Será que vem Oscar Será que vem indicação Eu tô torcendo aqui Deixa aí nos comentários O que que vocês acham Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like Caso você queira saber Das últimas fofocas É só você clicar nesse vídeo Que eu vou deixar bem aqui do lado Muito obrigado por assistir E até qualquer hora Tchau 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 Tchau